Foram definidos os critérios para a aplicação e os valores das multas que vão ser pagas pelos empregadores que não respeitarem os direitos do trabalhador doméstico. A medida deve atender cerca de 6 milhões de empregados domésticos que ainda trabalham na informalidade. As regras já estão valendo e as multas podem ser aplicadas aos empregadores que não respeitarem direitos dos trabalhadores domésticos. Atraso no pagamento dos salários, a não concessão de férias e a falta de anotação na carteira de trabalho são infrações sujeitas à aplicação de multas que vão ter como base os valores previstos na CLT, a consolidação das leis do trabalho. A fiscalização vai agir na medida em que haja algum tipo de elemento, algum indício que demonstre a existência de uma violação de um direito de um trabalhador doméstico no âmbito de um empregador. O valor exato da multa vai ser determinado conforme o tipo e a gravidade da infração, o tempo de serviço e a idade do trabalhador prejudicado. O valor aumenta em 1% para cada mês trabalhado pelo empregado prejudicado. O acréscimo vai ser de 30% se o trabalhador tiver mais que 50 anos de idade e chega a 50% se o trabalhador tiver menos de 18 anos. De acordo com o Ministério do Trabalho, a fiscalização age em casos de indícios de violação de direitos do trabalhador doméstico. A forma normal de fiscalização desse tipo de trabalho é notificar o empregador através de correspondência para que ele compareça e comprove. Se ele não comprova o cumprimento da legislação em relação aos seus empregados domésticos, ele poderá sofrer uma autuação. Para esse representante dos trabalhadores, as regras representam mais um passo para a consolidação dos direitos da categoria. Uma categoria, além de ser discriminada, é uma categoria que trabalha na informalidade. Para você ter uma ideia, nós somos 7 milhões e meio de trabalhadores domésticos no Brasil e somente 15% trabalham com carteira assinada. Ou seja, 1 milhão e 500 mil. Para você ter uma ideia, nós somos 7 milhões e meio de trabalhadores domésticos no Brasil. Então, vamos lá. Obrigado.